Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um equipamento muito interessante, trata-se de um contador Geiger e dosímetro. Bom, eles têm baixado bastante de preço e hoje já tá um produto bem acessível. Esse daqui é uma característica muito interessante que além de ser um contador Geiger pontual, ele também é um dosímetro, ou seja, aquele aparelho que você fixa em você, no corpo, e ele vai somando a quantidade de radiação que você recebe, isso é interessante pra profissionais que trabalham com radiação, qualquer tipo de radiação ionizante, raio-x, etc, equipamento de tomografia, que tem radiação ionizante, que é perigoso, o profissional precisa medir essa quantidade. E hoje em dia, eu digo que é um equipamento até interessante pra você determinar radiação de outras situações também, outros materiais. Até porque hoje aí com situação aí de usinas nucleares, também a situação de armas nucleares, a gente sempre pode ter que usar um equipamento desse, espero que não, mas ter um equipamento desse nem que seja pra experimentação é bastante interessante. Esse daqui é o pedido da Banggood, ele é bem acabado, eu vou comentar aqui o funcionamento dele e mais algumas características. A gente já teve aqui no canal anteriormente um projeto de um contador Geiger, né? Eu construí um contador a partir do zero e ficou bastante interessante, quem tiver interesse dá uma olhada lá no projeto. Esse daqui vem acondicionado numa caixinha bem bacana aqui emborrachada, tem uma bateria recarregável, vem com cabo pra carregamento, uma alcinha, um manual e ele vem aqui, sendo que ele tem o clipe aqui atrás pra você fixar no corpo, ele é bem pequeno e você pode usar também direto no ponto que cê quer medir ou no ambiente que cê quer medir a radiação, né? Liga aqui no botão central, pressionando por dois segundos, tem um boot rápido, ele tem um menu aqui bem fácil de usar e a partir de do ajuste que você faz, cê vai fazer as medições. Antes de entrar em detalhes do funcionamento dele, eu vou colocar aqui alguns detalhes sobre radiação pra quem não tem esse conhecimento ou quem queira relembrar. Embora o outro vídeo que eu fiz sobre o contador Geiger é mais completo, entre mais detalhes, aqui é só uma visão geral, né? Então basicamente a gente tem aí dois tipos de radiação, é bom não confundir isso, muita gente confunde a radiação ionizante com a não ionizante, né? A radiação não ionizante, aquela mais comum que nós temos aqui são as radiações de baixa frequência, que não provocam ionização dos átomos. Essas aí, por exemplo, são as ondas de rádio, nós temos as ondas de microondas, por exemplo, emissão de satélite, as ondas que atendem ao ao seu sistema de telefonia celular e tudo mais. Então, a totalidade dessas ondas de baixas frequências, elas não são ionizantes e elas não sendo ionizantes, em tese, elas não tem, não causam mal diretamente à saúde, como a radiação ionizante. A radiação ionizante é uma radiação de frequência muito mais alta e ela pode prejudicar gravemente a saúde, porque ela tem uma penetração forte nos átomos e ela tem a capacidade de alterar o seu DNA. São átomos, normalmente átomos instáveis, que sofrem alterações, que se transformam em isótopos e que emitem radiação. Que tipo de radiação a gente tem? A gente tem vários tipos de radiação, as mais conhecidas das ionizantes são radiação alfa, beta e gama. Um recado rápido sobre componentes eletrônicos, a UTSource com página BR, totalmente em português, tem a maior variedade de componentes originais do mercado. Entrega volume ou quantidade pequenas de todo tipo de componente passivo ou ativo dos principais fabricantes. Dá uma olhada só nos fabricantes originais que a UTSource distribui no mundo inteiro. Vale a pena dar uma conferida, inclusive aquele componente difícil de encontrar. Aquele CI, aquele indutor, você não encontra, certamente você deve encontrar na UTSource, ok? Voltando para o nosso vídeo. Essas são as mais tradicionais, depois eu vou comentar com detalhes aqui cada uma dessas radiações. Bom, com relação ao átomo, todo mundo sabe que o átomo, a menor partícula da matéria, que na verdade não é menor, né? Já que ele tem subpartículas que seriam os prótons, os elétrons e os nêutrons, que por sinal também tem outras subpartículas dentro desses, que não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente você tem um núcleo, dentro do núcleo você tem prótons e nêutrons em quantidades iguais num num átomo estável e elétrons à sua volta, né? Na órbita dele, digamos assim, desse desse átomo. Um átomo estável, ele não tem problema nenhum, mas existem átomos na natureza de certos de certos materiais que são instáveis, eles têm um problema dentro do núcleo, às vezes uma quantidade diferente de nêutrons dentro do núcleo e aqui, aquela instabilidade vai fazer com que ele emita partículas pra se digamos pra se estabilizar, ele fica fazendo emissões de partículas radioativas e esses átomos, por exemplo, o átomo de urânio, o átomo de césio, o de tório, polônio, rádio, entre outros, são radioativos e emitem radiação. A radiação, os níveis delas variam, por exemplo, a radiação alfa é uma radiação menos agressiva porque ela não tem um poder de penetração muito grande, ela pode ser barrada muitas vezes com uma folha de papel. Isso não significa que ela não vai causar mal a você, caso você engula essa partícula, caso ela entre em você por outras vias, porque eh por exemplo, a própria pele vai barrar uma radiação alfa, então se você lavar a mão, né? Você se livra das partículas alfas que por acaso ficaram por ali, mas existem casos aí de intoxicação ou radiação através da declutição de partículas alfa, né? E isso aí é prejudicial, porque ela vai entrar na sua corrente sanguínea, então, tem risco? Tem, mas o risco é menor, porque ela pode ser barrada facilmente. As partículas betas, elas têm um poder de apresentação muito maior, elas não conseguem ser barradas facilmente, então exige aí alguns anteparos que bloqueiem a radiação beta, ela é bastante perigosa e pode causar graves danos. Lembrando que a partícula alfa, efetivamente, é uma partícula formada de dois prótons e dois nêutrons. Eh a gente costuma comparar a partícula alfa com um átomo de hélio, o hélio ele tem também, né? Essa substância aqui, hélio, ela tem dois prótons e dois nêutrons, só que ela tem também dois elétrons a sua volta. O que acontece é que a partícula alfa não tem esses dois elétrons e por isso ela é altamente ionizante. A partícula beta, ela na verdade é uma emissão de elétrons de alta energia. Esses elétrons de alta energia vão com uma velocidade muito alta, essa velocidade é muito maior do que a velocidade da partícula alfa e é bastante perigoso também porque eles não são barrados facilmente. Vou mostrar uma tabelinha aí pra ver o que que a gente precisa usar pra barrar essas emissões. E finalmente a gama. A gama não é uma partícula, a gama na verdade é uma onda eletromagnética e ela é formada por fótons de alta energia. Essa sim é muito crítica, muito perigosa, né? Pra você barrar um raio gama, você vai precisar de uma camada bastante espessa de placas de chumbo pra você conseguir efetivamente se livrar dessa emissão. Fora isso, você tem também emissão de raio-x que pode ser feito artificialmente, a gente sabe que tem máquinas que emitem raio-x, então você pode produzir uma máquina que produz artificialmente o raio-x. Também é uma emissão ionizante de alta energia e perigosa, né? Por isso que os dosímetros, esses aparelhos, na verdade, muitos usavam um cartão, né? Que ia, digamos, marcando ali a a a quantidade de energia que a pessoa recebia, a quantidade de radiação que a pessoa recebia, mas hoje esses equipamentos são bem mais sofisticados e podem fazer também o mesmo papel, ok? Bom, então basicamente isso aqui é um uma revisão rápida aqui sobre radiação, lembrando que a gente tem na natureza, além desses elementos aqui, né? Os elementos mais comuns, tem vários outros que emitem radiação ionizante, você tem a radiação emitida por elementos naturais, até mesmo fruta, né? A banana, por exemplo, ela emite partículas alfa, as castanhas do Pará também emitem, né? Então são eh são mas emitem numa quantidade muito baixa, ela não é prejudicial, mas tem uma emissão ali por caso do potássio que ele emite radiação, ok? Então eh você não tem somente os elementos mais conhecidos aí, mas tem outros também, pedra de granito também emite partícula alfa, né? Dependendo da onde saiu esse granito, você pode ter uma emissão também insignificante. Na verdade, se tem alguns limites aqui que você trabalha. Bom, o aparelho vai mostrar aqui, por exemplo, a unidade de radiação. A unidade de radiação que a gente vai medir aqui é o sivert. Sivert. Tá? Ele é abreviado por SV. Uma unidade de valor um sivert é muito grande, é como se fosse na capacitância, a gente fala um farad, né? É bastante coisa. Então a gente utiliza o submúltiplos, micro sivert e milisievert. Geralmente a gente mede nessas unidades. Existem várias outras unidades de medida de radiação, mas essa daqui é uma das mais usadas ultimamente, OK? Existe uma outra que esse aparelho também mede que é a Grey Grey que é GY essa daqui ela mede também a quantidade de absorção por unidade de massa também é proporcional aqui, mas a ainda é mais utilizada aqui nessas aplicações que a gente vai comentar. Bom, o que que a norma estabelece? Que é recomendável que uma pessoa receba no máximo um milisievert por ano. Um milisievert por ano. Então, essa aqui seria, digamos, a dose máxima, né? Um milisievert por ano, OK? Um profissional que trabalha na área de radiologia, por exemplo, uma recomendação que fosse até vinte milisieverts por ano, tá? Vinte vezes mais do que essa daqui, vinte milisieverts por ano. Aqui estamos desconsiderando qualquer tratamento médico. Se você faz radioterapia, se você faz sucessivas tomografias, é óbvio que esse valor vai ser muito mais alto, mas ele vai tá limitado a um determinado ano que você fez os tratamentos ou determinado par de anos ali, não vai ser a vida toda que você vai tá com aquela quantidade elevada. Então, na média, é interessante que não passe de um milisievert para o profissional até vinte milisievert por conta da profissão dele, OK? Pra vocês terem uma ideia, o quando houve aquele acidente nuclear na usina de Fukushima, no no Japão, estima-se que alguns técnicos ali receberam de imediato quatrocentos milisievert por hora. Então, você imagina, eu tô falando de milisievert por ano. Profissional de saúde, vinte milisievert por ano. O profissional ali, durante aquele momento ali de contenção, ele recebeu algo em torno, em média, de quatrocentos milisievert por hora. Então, extrapolou em muito, provavelmente ali vários tiveram sérios problemas. E esse não é um valor muito grande não, porque outros casos, como Chernobyl e outros acidentes nucleares graves também, os valores foram bem mais altos que esses, eles não não conseguem nem estimar um número exato, mas números bem maiores do que quatrocentos milisievert por hora. Bom, pessoal, então, vamos lá mostrar aqui o equipamento, eu já liguei ele, né? Tem um aqui, se não tá aqui ligado. Aqui é a tela principal, aqui na tela principal, a gente vê três números aqui, o primeiro número é a medida de radiação em milisievert, em microsievert, né? Microsievert por hora, vou tentar aproximar aqui, olha lá, real time dose, né? Que é em tempo real, o que a gente tá medindo, essa radiação que tá sendo medida aqui no laboratório, é radiação basal, a radiação do da região que eu estou aqui nesse momento, é a base, não tá sendo influenciada por nada, aparentemente, mas a gente tem uma radiação de fundo que é gerada aqui no local pela terra, é gerada por radiação cósmica e por várias outras fontes próximos que vão estar gerando radiação, então, é a radiação de fundo que eu tô medindo aqui, ó, tá? Ela fica variando aqui, zero oito, zero doze, zero dezessete, dependendo. Cada tique que ele dá é porque ele tá percebendo algum, mais alguma alteração de partícula aqui, ok? Então, ele tá medindo aqui a radiação de fundo, zero zero dezessete, aqui é radiação média em microsievert por hora, porque é óbvio que esse valor aqui vai flutuar bastante, então, ele faz a média, depois de algum tempo você medindo, é interessante a gente utilizar esse valor aqui como médio, né? Desconsiderando que às vezes tem uma emissão um pouquinho maior, às vezes para, então, esse é o médio, ok? E aqui a dose total recebida e você vai poder determinar o tempo que você quer medir essa dose total, se você quer medir ela durante o dia, vinte e quatro horas ou qual é o período que você tem, ele vai acumulando aqui, tá? Acumulando essa essa quantidade aqui nesse último display aqui de baixo, ok? Aí voltando aqui para o menu, você tem aqui na primeira opção a medida que é a tela que a gente estava. A segunda posição aqui, você vai fazer um agendamento para ele começar a fazer a medida a partir daquele daquele período, então, você pode pedir para ele começar daqui a uma hora, daqui a duas horas e o tempo que você quer que ele comece a medir, ok? Voltando no seu schedule, né? Aqui gravações, eu não gravei nada, você pode gravar os valores pra fazer armazenar aqui o valor do dia, por exemplo, ok? Depois apagar, essa aqui é pra apagar justamente as gravações que você fez, alarme, aqui você coloca os alarmes no no padrão que você quer aquele alarme, ó qual é a dose que você quer que ele passe a alarmar, ok? Aqui já tem uma sugestão de valores, não sei se aproximar um pouquinho mais aqui, ok? Voltando depois disso nós temos a unidade, ele tá marcando em aqui, mas cê pode botar em também, ok? E a língua em inglês ou chinês, tá? Em inglês. A seguir o som, se é com ou sem som e o volume, aqui você ajusta data e hora e aqui você bota o slip time dele, né? Qual é o tempo que cê quer que ele desliga automaticamente. Inclusive também a intensidade de backlight e outras coisas. É bem bem completinho aqui o menu e muito fácil de usar, ok? Voltando pra a gente vim pra essa tela aqui e com essa tela a gente pode aproximar ele de alguns objetos, cê vai aproximar de alguns objetos e vai ver a variação aqui. Infelizmente eu não tenho nenhuma amostra radioativa aqui pra gente poder treinar, né? Lembrando lá o filme de volta pro futuro, o Dr. Brown diz que ele acha que no futuro em mil novecentos e oitenta e cinco plutônio seria vendido nas farmácias, né? Ele fala isso pro Marty McFly, só que não é verdade, né? Nem oitenta e cinco e nem dois mil e vinte e dois a gente compra plutônio nas farmácias, portanto eh não é fácil, né? Existem até algumas amostras educacionais que cê consegue comprar, mas eu não consegui obter nenhuma até agora, vou até ver se eu consigo, eu fiz alguns testes com pedra de granito, não obtive muito resultado, pelo seguinte, esse equipamento, ele vai medir as partículas beta e os raios gama e raios X, né? Radiação beta, gama e X, ele não mede, ele não tem por conta do do tubo Geiger Miller, isso aqui é pra proteger a tela, tá? O tubo Geiger Miller que ele utiliza aqui, ele não percebe as partículas alfa, até porque pra perceber a partícula alfa, o tubo tem que tá exposto aqui, porque qualquer coisa bloqueia a partícula alfa, então ele não consegue detectar a partícula alfa, que é a partícula mais simples, é aquela que menos causa problemas, então ele até especifica aqui, aqui atrás, ó, tipo de radiação que ele mede, tá vendo? Olha, radiação, tipo de raio X, gama e beta, tá? E o range, ele consegue medir até cinquenta milisieverts, que é uma coisa estúpida, né? Altíssima, certamente mortal, total, ok? Então, eh não medindo alfa, a gente não consegue medir eh pequenas variações de 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 radiação alfa dessas coisas mais comuns que a gente pode ter até em casa, tá? Mas ele mede as críticas, né? Que seria beta, raio X e gama, ok, pessoal? Eu pedi ele dar bem good, tá? O preço dele é bem bem acessível pro que já foi no passado, né? Tem aqueles modelos super grandes, né? De contador Geiger com com medidor analógico, chegou pra mim sem impostos, porque ele vem numa caixinha pequena, como mostrei aqui, ele é leve, tá? Bem interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em dar uma olhada. É um instrumento interessante pra experiências ou se você tem alguma algum acesso a rochas e alguma região que você queira conhecer se há radiação ionizante ou não é bacana usar isso daqui ou ainda como eu falei se você tem acesso ou trabalha próximo a algum ambiente que tenha radiação por equipamento médico, né? Equipamento de tomografia, equipamento de raio X, etc. É interessante ter isso aqui até pra medir a dose acumulada que você tem. Ok, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do novo aparelhinho aqui, contador Geiger. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.